Ok Renato, muito boa tarde para você, uma boa tarde especial para quem está em casa acompanhando o TJ Goiás. Eu estou aqui com o seu José Gilmar, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade e vai trazer então esses esclarecimentos, essas informações para quem está em casa e vai aí declarar imposto de renda. Seu José Gilmar, obrigado pela presença aqui no TJ Goiás e eu queria já começar perguntando justamente o seguinte, a respeito da questão dessas deduções do imposto de renda com relação à saúde. O que pode, o que não pode ser deduzido quando se trata da questão de saúde no imposto de renda? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde ao telespectador da PUC. É o momento do imposto de renda e o mais importante são as despesas dedutíveis. Pode ser deduzido, primeiro, as despesas inerentes aos planos de saúde. Pode ser a Unimed, pode ser o IPAD, pode ser o IMAS e outros. E pode ser deduzido ainda as despesas que você faz com o médico apartado. Por exemplo, se você tiver uma Unimed e tem que fazer uma operação, não é coberto por aquele plano, pode, esse restante pode ser totalmente deduzido no imposto de renda. Outro aspecto importante é que essa despesa também pode ser deduzida com os gastos infinitamente com relação à sua saúde. Suponhamos que você tem que fazer uma operação e os gastos chegaram a R$ 30 mil, o plano de saúde não cobriu tudo, você pode pegar a diferença e também ser abatido do imposto de renda. Então, justamente, o senhor chegou num ponto que eu já ia perguntar sobre isso mesmo. Há um limite de valores a ser deduzido quando se trata da questão de saúde? Não tem limite. Basta que o documento seja fidedigno e ser muito importante para quem vai declarar. Hoje não existe mais a possibilidade de você usar artifício para a dedução das despesas médicas. Tem que ter informação com o nome do médico, com o CPF e ainda que o médico tenha enviado essa informação à Receita Federal. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia, muita gente ainda é preocupada com as despesas relacionadas à Covid-19 e as pessoas em casa têm justamente essa dúvida. Por exemplo, testes que foram feitos de forma particular para detectar a Covid-19, esses testes da Covid também podem ser deduzidos no imposto de renda? Olha, esses testes da Covid tem que ter um aspecto importante. Só podem ser deduzidos testes advindo de sistemas hospitalares ou de empresas credenciadas. Não são dedutíveis despesas inerentes à compra desses testes em farmácia. Tá certo. Então, a gente agradece ao senhor pelos esclarecimentos. Eu que fico grato por vocês terem vindo aqui. Bom, então é isso, Renato. Esclarecido, então, as dúvidas, eu volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.